São 16 cursos ofertados por meio de uma parceria entre o Secretariado Nacional do Consumidor e o Procon Paraná. As aulas são de graça. Destinados ao consumidor e também às empresas. São cursos que envolvem temas de educação financeira, produtos e serviços, publicidade e propaganda e também a plataforma consumidor.gov.br que é mais destinada aos empresários. As inscrições estão abertas até o dia 22 de fevereiro e podem ser feitas no site defesadoconsumidor.gov.br. As aulas começam no dia 1º de março e os cursos têm a duração de 3 a 6 semanas. O curso é integralmente online. O único requisito para inscrição é a idade mínima de 16 anos. E é importante esse curso porque, como dito, ele vai trazer uma conscientização maior do consumidor e também busca um equilíbrio na relação de consumente e o empresário e o consumidor. O atendimento presencial aqui no Procon de Pato Branco acontece de segunda a sexta-feira, da 1h30 até 5h30 da tarde. Mas para que esse atendimento aconteça, é necessário fazer o agendamento por telefone. O número é o 3902 1219. No período da manhã a gente faz o atendimento interno. Agora, no mês que vem, a gente está reiniciando com as audiências que são realizadas também no período da manhã. E à tarde a gente faz o atendimento ao público. Em razão do nosso espaço físico e também da situação da pandemia, a gente só está conseguindo atender com horários agendados e reduzidos a 6 a 7 atendimentos por dia.